Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team Dando continuidade à cobertura do evento Future Stars É hoje que a EA vai revelar aí todos os jogadores dessa edição dos Future Stars Beleza? Então a gente vai fazer uma análise em primeira mão Eu ainda não vi, não abri o FIFA São exatamente 15 horas, exatamente 15 horas no momento que eu estou gravando esse vídeo E quando eu entrar no Ultimate Team, a gente vai descobrir junto quais as cartas a EA mandou nesse Future Stars Vamos analisar o mercado como um todo, além das cartas dos Future Stars Vamos analisar o mercado como um todo para que a gente possa traçar a melhor estratégia para o nosso elenco Seja em termos de trade, seja em termos de evolução do nosso elenco Para você que é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E se você gostar, só se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha Porque isso fortalece demais o nosso conteúdo, beleza? Para você que quer aprender a fazer trade de forma profissional, tem o curso Foot Trade Milionário Mano, já ultrapassei 10 milhões em lucro de transferência, estou com um time monstro e muitos investimentos Então vai lá nos cards ou na descrição, dá uma olhadinha no curso Foot Trade Milionário Para você que quer melhorar a sua gameplay, tem um cara chamado Alan Castelo Não sei se você conhece, ele está com um curso chamado Academia Castelo Onde ele vai revelar todos os segredos dos Pro Players E vai ensinar você a jogar FIFA de forma profissional O link da Academia Castelo vai estar nos cards e também lá na descrição, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo Então, vou pegar aqui o meu controle Deixa eu minimizar a minha facecam Deixa eu ver como que está aqui as nossas configurações Eu vou tirar aqui esse controle Vou tirar aqui também, deixa eu só achar Ok, a minha webcam agora está minimizada Bora entrar aqui dentro do Ultimate Team E vamos ver o que a EA reservou para nós Tomara que tenha muita coisa boa Algumas cartinhas interessantes De repente até algum DME, quem sabe Caralho, não mostrou nos destaques? Porra, mano Vou sair do Ultimate Team e vou tentar voltar, galera Geralmente mostra, né? Porra, mano Está tirando o EA Vamos ver Acho que não vai mostrar destaques dessa vez, não Estranho Ela fez maior o EA mostrando ali Revelando bem aos poucos o que ela ia mandar E desta vez, está aí, nada Intrigante Vamos ver por aqui? Então, está aqui Ok, né? Temos aqui os Future Stars Olha, tem um Martinelli Brago ali de 90 Um Rodrigo Deixa eu ver se está dando para vocês enxergarem Um Rodrigo O Malte e o João Félix O João Félix a gente já sabia O Rodrigo também O Tonale eu desconheço O Malte eu conheço Ok Tá, vamos ver Eu quero ver o elenco como um todo, galera Não sei se vai ser possível aqui Ou se eu vou ter que ir lá no Twitter da EA Vamos Que isso, mano Olha isso, cara Que porra é essa, velho? Bugou tudo Mano, que evento mais bugado, velho Agora voltou Os craques do futuro ali Parece que ela mandou um DME, né? Parece que ela mandou um DME Vamos fazer diferente, galera? Vamos lá no Twitter da EA Vamos lá no Twitter da EA Eu vou minimizar aqui Vou deixar somente Cadê? Ok Vamos lá no Twitter da EA Será que já estão lá? Ó, tem um videozinho ali Ah, tá aqui, ó Então aqui nós temos Todos os Future Stars Temos ali um Diaby O Emerson O Arons Martínez Camara Um Dembélé Lá do Lyon O Malte O Kabak Confesso que a maioria desses caras aqui Eu nunca vi Ah, o Martinelli O Greenwood O Martinelli, cara Bem interessante aí Da Premier League Duas cartas bem interessantes Ah, Stonali Que eu acho que é da Itália Não tenho certeza, tá? E da La Liga aí O Grande Rodrigo E o João Félix Ah Cara São cartas Essas Essas Cinco cartas aqui São interessantes, tá? É E só Tá? O que eu tenho pra dizer é isso Vamos agora No Futebin No Futebin Provavelmente Se tiver algum DME A gente vai conseguir ver Melhor Do que Nessa Nessa Jossa aí Ó, então tem aqui Um Kien Vamos ver São dois DMEs Bom São três DMEs, tá? Ah Um Future Star Challenge Future Star Challenge Que vai dar um pack Com certeza É Esse Esse Kien Aqui Vai te dar Packs também, né? Parece que tem São dois São dois desafios Vou abrir ali pra gente ver E esse daqui São quatro desafios Vai te dar um pacote raro De jogadores Ok Alguma coisa relacionada A transferar Olha que nojo, mano Isso daqui Que nojo, velho Tá pedindo um elenco 84, 85 Que bug, mano Deixa eu olhar aqui No console O que que é isso Pera aí Pera aí, galera Pera aí que o trem Tá tenso Tá bugado Meu Deus Deixa eu ver aqui O que que é Essa parada aí De grande Grande transferência De guard La liga, la liga Aí pede aqui Um la liga 84 E vai te dar o que, mano? Ah não Pera aí Pera aí Pera aí Troque Um de guard Da academia Cracks Do futuro Ah, isso daqui Provavelmente É alguma coisa Que a EA Vai dar pra gente Cara Eu não sei Não sei Sinceramente Não sei O que que O que que vai acontecer Aqui É um jogador só, né? La liga Da Noruega Porra Provavelmente Acho que é votação Pode ser votação Aí você vai entregando ali Então não sei Talvez a gente grava Um conteúdo específico Pra esse daqui Porque eu fiquei perdido Também, tá? É... Vamos falar sobre O DME Do Moskine 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 Não sei Como que pronuncia Ah... Tá pedindo um jogador Da Itália Vamos ver Qual que é o overall Overall 84 Tá? Tá aqui Acho que dá pra vocês Verem aí É... Tá pedindo um jogador Tá fazendo É um elenco Da Premier League, né? Provavelmente vai pedir aí É... Um jogador da Premier League Overall 83 Um 84 E um 83 É... Vamos ver a cartinha Desse maluco aqui Vamos ver Quais são os stats Dessa cartinha Ah... Vamos lá Tem um pace razoável Tá? Não é Nenhuma coisa assim Nossa Como se diga Que face maravilhoso É... De chute Também é razoável Não chuta bem de longe Mas o resto é razoável O passe é horroroso O drible É bom É bom Não é Nem média É bom mesmo Ah... Ali defesa Não tenho o que questionar É um atacante Tá? E físico Pula bem Porém esse FIFA Não tá dando pra fazer gol de cabeça Tem uma estamina Bem média Né cara É forte Só isso Ah... No meu ponto de vista Galera Não... Não vale Tá? No meu ponto de vista Não vale Você vai gastar aí Ah... De repente 100 mil Não sei 100 mil Será que Que tá custando 100 mil Ou não chega isso tudo Acho que vai demorar Um pouquinho mais Pra poder atualizar aqui É... Um elenco 83 Um elenco 83 Cara Vai dar ali É... Um 50 mil Um 50 mil No jogador 87 Que Cara Vai ficar defasado Rapidamente E não tem bons estets Assim Eu particularmente Não arriscaria Tá? Eu ficaria com minhas 50 mil coins Parada no caixa É... Pra poder fazer girar O bom galera É que o pessoal Não pensa dessa forma O pessoal não tá nem aí O pessoal quer cartas novas Quer colocar gente nova No time, né? A gente vai lá E vende pros caras O que os caras estão É... Procurando Beleza? Então É... Eu tenho aqui no meu clube Jogadores da Itália Tá? Que eu investi Eu tenho o Acerbi E... Da... Da Premier League Não Da Premier League Eu não fiz nenhum investimento Não Fiz a La Liga Então basicamente Seria isso, né? Aqui tentar vender Algumas cartas Ou ver como o mercado Vai se comportar Uma vez que pede Jogadores 83 e 84 Vamos aqui no Futbin Jogadores bons e baratos Assim, não é uma unanimidade Tá? Não é todo mundo Que vai querer fazer esse DME E assim Como vai ter muita gente Abrindo packs É bem provável Que Todos os dias Por volta das 16 horas da tarde Horário de Brasília Tá? Se você está em outro país Atualiza aí Porque tem muita gente Que acompanha o nosso conteúdo Que é de outro país Atualiza aí É... Das 16 Até as 18 horas A gente consegue pegar Muita carta barata Ou Pegar cartas boas Por um preço Acessível Lázaro Quais cartas Eu posso pegar? Mano Aí você vai ter que olhar A liga Vai olhar A nacionalidade Vai olhar O overall Beleza? Então assim ó A maioria dessas cartas 83 aqui ó Olha só Temos uma renca aqui né Cara Nenhuma delas Eu considero Um trade 100% lucrativo Um trade que você fala assim Mano Essa carta é top Por quê? Olha a liga Olha a nacionalidade Dos caras Quando a nacionalidade É boa A liga é ruim Quando a liga É boa A nacionalidade Do cara é ruim Não pode ser assim Tem que ser um conjunto Tá? Liga e Nacionalidade Dos 84 aqui Vamos ver Vamos ver Como que está Quase a mesma coisa Tá? Temos aqui o O Pise Que é razoável O Depay É bom O Leiva Razoável O Martínez É bom Só que estão por um preço Relativamente alto E tendem a continuar Por causa desse DME Que saiu Reforçando Tá? Das 16 às 18 horas Pode ser que você pegue Por um preço melhor É Cartas de overall 83 Pegar abaixo De 1500 coins Cartas de overall 84 Cartas boas Tá? Vamos olhar aqui Ó Ó Do... Cadê, cadê, cadê? Do Depay Pra baixo Já começa a ficar interessante Cartas 84 Pega abaixo De 4000 coins Tá? É... Cartas de overall 83 E cartas de overall 84 Mano Tendem a dar muito bom Nesse evento Por quê? Qual que é a estratégia da EA? É não mandar cartas de overall muito alto É... Pra possibilitar Pra muita gente fazer o DME Então ela tá mandando cartas de overall 87 88 Talvez até menos Tá? Pra deixar aquela galera que gosta de fazer esses DMEs Hypadas E a galera vai lá e faz Com isso A gente acaba conseguindo lucrar com esses É... Essas pessoas que Não sei por que que elas fazem isso Talvez tenha um time mais fraco E quer melhorar Pode ser Mas... Pra gente que já tem um time mais forte Não faz muito sentido Vamos falar de jogadores 85 Tá? Pode ser uma boa também Temos aí cartas de overall 85 Já tem um tempinho Que elas não dão aquela subida gostosa Então assim Não vou te garantir Que vai ser durante esse evento Mas a gente pode sim Principalmente a partir da próxima semana Onde a gente vai ter muitos Potemmes Então assim Uma linha de raciocínio Toma muito cuidado Porque se a EA começar a mandar DME 83, 84, 85 83, 84, 85 Essas cartas vão subir bastante E quando chegar os Potemmes Já vão estar bem mais caras Impedindo que você tenha um bom lucro Mano Então fica atento quanto é isso Tá? Se você quiser investir Esse é o melhor momento Porque depois que a EA começa a mandar os Potemmes O mercado dá uma subida Ok? Além disso Temos a possibilidade de uma garantia informe Na próxima semana Nos próximos dias A gente não sabe Ok? E ainda tem o DME de Icon Médio Que a gente acredita que não vai demorar muito sair Por quê? Porque a gente já tá chegando aí No mês de Fevereiro Então assim, os Icon Prime Já estão há bastante tempo Nos Packs Os Icon Médios Então nem se fala Então agora Vai começar a ficar mais acessível Por isso a gente acredita Que a EA deve mandar esse DME E não deve demorar muito Ok? Então fica muito atento Vamos voltar a falar aqui Sobre os Future Stars Uma coisa que acontece galera Que é muito interessante É o seguinte Quando você pega, por exemplo Uma carta que ela sai Num evento especial Ela para de sair nos Packs A carta Ouro Ela para de sair nos Packs Então por exemplo Vamos pegar o João Félix aqui Ele parou de sair nos Packs A cartinha Ouro dele Vai sair somente a cartinha Future Stars Pouquíssimas pessoas vão tirar a carta Future Stars dele Então aquela carta Ouro Que ela vai ficar mais rara no mercado Ela vai subir de preço Pô Lázaro Então você está falando Para eu investir no João Félix Não necessariamente Você pode apostar Que ele vai subir um pouco Mas não Por que? As cartas que dão Uma boa valorização galera São aquelas cartas Que o pessoal usa muito Em DMEs Então assim Vou exemplificar melhor isso Para você Vamos aqui Vou falar alguma coisa Do Agüero ali Ainda estamos no Daí Estou falando aí Do POTM Falando muitas coisas Do POTM E tal Aqui ó Vamos falar dos Headliners Ok Vamos aqui Esse é o segundo time Isso Esse é o segundo time Eu quero o primeiro time Dos Headliners Tem um padrão muito legal Para a gente poder Identificar Cadê? 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 Meu Deus Cadê o primeiro time Dos Headliners? Ah está aqui Vai estar por aqui Aqui ó Então olha Presta atenção Nisso daqui Nós temos algumas cartas Muito, muito boas Aqui Então nós temos aqui O Luiz Alberto Que é uma carta De overall 84 E qualquer DME Ela sobe muito Tá? É... O Alex Telles É uma carta De overall 84 Que a galera usa Bastante em DME O Auker É uma carta De overall 84 Que a galera usa Muito no time Então essa carta Do Auker Ela foi de 20 mil Cara De 20 mil Ela foi para 35 mil Ok? Ah... Eu consegui vender Alguns Lucrei em cima dele É... O Saúl É uma carta De overall 85 E subiu um pouco Tá? Não subiu tanto Mas subiu um pouco O Gerardo Moreno É 83 Não subiu tanto Mas deu uma subidinha Também Ah... O Naigolan Pelo país Que ele estava Não Não Esquece o Naigolan Não vou falar dele Ah... O Vard É uma carta Que subiu Porque Apesar de ser 82 É uma carta Muito bugada Então ela Subiu um pouquinho Então assim Essas cartas Que ou a galera Usa muito No clube Ou usa muito Em DMEs Elas sobem Bastante de preço Tá? Infelizmente Infelizmente Nos nossos Future Stars Nós não tivemos isso Infelizmente A gente não tem Nenhuma carta Que porra É valiosa Pra caralho Que a gente Pode comprar Agora Não teve Ok? Porém O que você vai fazer? Você vai ficar Muito atento Com o preço Dessas cartas Future Stars Porque Aparentemente É uma semana Que a EA Vai estar Mandando Essas cartas Cerca de uma semana E Nesse período Essas cartas Vão estar passando Por um preço Relativo Depois disso Essas cartas Vão sair Dos packs E automaticamente Vão ficar Mais caras Então assim De repente Se o Martinelli Ou o Malte Ou o Dembélé Acredito que estejam ali Um pouco Ou até o Tonale Estiverem por um preço Talvez mais acessível Compensa você fazer um investimento Porque depois Essa carta Sobe Ok? O Rodrigo E o João Félix A mesma coisa Porém Isso daí vai ser Só pra quem tem Muito caixa Muito caixa Mesmo Ok? O Emerson também O Emerson ali Que é Latera Como é uma posição Mais rara Nesse FIFA Tende a subir Bem de preço também Você só tem que analisar Por quanto que ela Tá passando E acompanhando Não compra Assim que lançou o evento Deixa pra comprar Um pouquinho mais Pra frente Vai ser mais saudável Pra você Lá pra quinta Feira Quando sair a premiação Vai ter muita gente Abrindo Packs Muita gente Já vai ter aberto Os Packs De Até né Os Packs normais Os Packs que estão Na loja Então Tem toda essa questão Pra você poder Analisar E conseguir lucrar Bastante Ok? Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Pra gente poder analisar Acredito que Por enquanto é isso Tá? Eu vou ficar muito de olho Nesse evento Tô com bastante Tempo livre Tô bastante focado Em trazer conteúdo Pra gente aqui no canal Vou ficar muito atento E assim que a gente tiver Alguma oportunidade Eu trago em primeira mão Pra vocês Beleza? Galera Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui! Fui! Fui!